Em que patamar nós nos encontramos como cristãos? Quais são as nossas ações no bem? Para que efetivamente eu posso dizer o seguinte, eu não sou um cristão por conveniência. O que eu tenho buscado dentro da doutrina espírita? Para colocar em mim a vida. Como andam as minhas obras? Eu já exemplifico o perdão dentro da minha casa, dentro do meu lar? Como também eu desejo ser perdoado? E respeitando as minhas limitações, os meus equívocos? E respeitando as minhas limitações, os meus equívocos? E respeitando as minhas limitações, os meus equívocos?